Quem pode deixar Deixar de te amar Te olhando assim no altar A tua luz e o teu corpo Ser reflexo de Deus me consola Quero ser feliz agora Algo vai mudar em mim Mas sim, sinto que aqui é o meu lugar Neste encontro quero estar Repleto de tua graça Alivia o meu coração Traz pra mim o teu perdão Teu perfume me arrasta Quero o corpo e sangue de Jesus Vencedor por mim na cruz A alegria de viver Vida da vida é você Deus de Deus a mim querer Ah... 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 Tantos como eu aqui vão ter Neste encontro com você Um dom que é tão sublime Então a cada passo em teu rumo De amor eu me consumo Se você sorrir pra mim Sorrir pra mim Quero o corpo e sangue de Jesus Vencedor por mim na cruz A alegria de viver Vida pra vida é você Deus de Deus a me querer A alegria de viver Vida pra vida é você Deus de Deus a me querer O pão que me agrada Amor que me arrasta A dor de Deus por mim Perfume que faltava O sangue que me lava Um dom de paz sem fim Minha dor de Deus 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 em